Vamo, vamo, vamo Joterheit, a gente vai puxar blitz, cara Que blitz, mano, QRR aí, ó Na rádio QR do que, mano? A rede, ouvi-egas Bora, bora, bora nesse QRR QRR, QRR, prioridade Vamo, Jones, QRR Vamo lá Vamo no QRR, vamo Bora, bora, pega o P1 aí, rápido, rápido Bora, Peter Bora, bora, bora Aqui tem o IPH, Joe Fala que tá aí na apoia, aí Dois gaiolão de apoia Falei que o garrat tá aí Qual que é o form aí? Não faço ideia, um cara não falou que tá Só que o RR, prioridade O QTH tá marcado aí, o QTH Esse aqui é o gaiolão ali, ó QP, John Acho que ele morreu, mano Chegou o John Você, guerreiro? Qual que é o form aí? É o outro, é o John Wick, não é tu não, é o John Ah, tá Eu peguei o Hill já, tá new, tá new já Ah, vai tomar na bunda, velho QRR com prioridade pra isso Não, QRR com prioridade Aí saímos um minuto dali E já tá new Então é prioridade, caralho Eu vim falando que só bateu um, pô E a gente tá por favorando com a galera ainda, cê é louco Pô, chegar aí na primeira sem eu vou tomar um chá, mano Coçeta Fica Ah, ru Esse aqui já tava no QRR A limpeza E aí eu vou lá e falo que eu tô organizando a Blitz, aí o cara vê o cara falar alguma coisa. Resolvendo o bagulho. Quem é com prioridade, não deu um minuto que nós saiu da guarnição e já tava nil. Nunca vi prioridade desse jeito. Big Blinders? Tem que voltar cara, tem que voltar, tem que voltar preciso de gente cara. Taxi. Taxi Hermerson. Ouuu. É o Geras. É o Shik. Blitz. Oi. Tá puxando. É. Ouuu. Que voz doce meu amigo. Nossa, sei lá, até deu um pulo aqui mano. Caralho. Ai caralho. Oi. Oi. Não cabe a cidade guardar o carro com o cara dentro do carro. Tô preparado, pô. Ei, eu sou até o branquinho aqui. Eu tô corrigido por saída, pô. Não sei se sai de um quadro sobre ou não, mas... Eu vou puxar o ombro, mano. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Eu vou puxar. Toma lá no cu, mano. O Luquinha e o Gustavo trocou de sexo. Estava na civil randolando igual uns dois retardados, velho. Chegar aqui manda ninguém tomar no cu não, certo? Tá bom é amigo. Viu rapaz? Ninguém bate em mim não. Viu rapaz? Oh, o pig boy. Você tá noção do perigo tu, né? Eu vou te dar uma ovada na cara aqui. Não, não vou não porque você tá miado. Eu vou, otário. Eu vou. Pesco. Rola. 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 Que papo estranho é esse, Gustavo? Fez isso aí, Gustavo? Rola. Isso daí os caras tá arrancando nem é neve. É logo peterado. Que isso aí, Gustavo? 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 Eu vou. Vale. Esse carro azul tá atirando aí, ó. É do carro azul. Oi, 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 oi. Oi? Fiquei, fiquei ó. Que apê, meus amigos da rota que tava comigo agora há pouco. Consegui me buscar aqui na rota. Ah, você é muito bom, Leandro. Que apê, Leandrinho? É, que apê. Quero fazer uma reclamação aí, pessoal, tá? Brincadeirinha de ir jogando bolinha. E não é netista daí, cê sabe que nem é bolinha de neve, né? Que cê tá arrancando o pedaço do asfalto e tacando. Isso aí é pedrada mesmo. Se fosse bola de neve era uma coisa, mas é pedrada que os caras tá dando. Tá vendo, hein? Que cê, né? Ai, derrubou o Leandrinho, não acredito. Agora vai ter troco. Corrigidoria vai comer, hein? Corrigidoria vai comer, hein? Tem sentido... Vou levantar a corrigidoria aí, hein? Chama lá que eu faço parte dos membros agora, Leandrinho. Eu entendo. E aí, vamo matar alguém? Vamo matar alguém? Vamo matar alguém? Vamo matar alguém, Andrinho? Não vai passar o Leandrinho. Cadê o Fadel? Duvida se jogar uma bolinha de... Duvida se jogar uma bolinha de gelo num daqueles três que tá em forma ali. Não, não. Linha zarada de margem. Aí cê toma, hein? Tô pior no instrutor. Bati dos dois. Boa. Bati dos dois. O cara é um bichão, velho, hein? Tá que nem o VN, abateu quatro, cinco sozinho, né? Foda. Foda. Na reunião lá. Depois eu entendi porque que eu não tava na reunião. Aí, Cadê Pau? Acorda, Cadê Pau. Chegou agora? Vai tomar. Toma. Tirou o Fadel do Vitor. Vamo matar o Fadel, viado. Ó, chama o Fadel aí, mano. Fadel é muito enrolado, mano. É que os caras chamam ele pra trocar ideia lá, mano. Caralho, Leandrinho ficou como nessa roupa aí? Cê é louco, moleque. Cê parece um homem de verdade. Parece o Thiaguinho. Parece o Thiaguinho. Parece o Thiaguinho, não ficou? Chegou chegando, beijinho no cantu da boca. Pai ficou brabo nessa roupa aí. E se tênis Nike aí? Tênis Nike aí, eu quebrei a hierarquia. Que era um moleque lá e eu coloquei um diferente. Style demais, tá ligado, moleque? Aí, é igual a minha viatura, mano. Já tomei mesmo pela parada. Tomou, mas pelo menos ficou, né, Peter? Tomei, mas fiquei. O ruim é que eu tomo e não usufrui do bagulho. Mas agora tá usufruindo. Pior que eu ia mandar arrumar. Pior que eu peguei um aqui. Nossa, o bagulho vai longe, hein. Onde ontem? Agora ele já tá fechado. Pensou, mano? Chegando aqui, o bandido vai dar um tiro, dar alguma bolada e prende ele. Vamos fazer então? Cadê o Gustavo? Cês não quer fazer depois da ação, não, mano? Ei, delegado. Não, a gente dá QTA, faz ação e volta depois pra Blitz de novo, se precisar. Beleza. Vai ter outra ação às 11. Mano, eu não sei quem que é o doente que postou o bagulho de ação 4 por 50 da manhã, mano. O psicopata postou 4 por 50 da manhã. A sorte dele que eu tava acordado que eu tava estudando. Os caras dormem, filho. 24 horas pensando em ação. O maridão fazendo, fazendo, é, prisão 4, é, 20 para 5 da manhã. O maridão, ele mora aí, filho. Ele não dorme, não, louco. O maridão, ele... Ele, acho que aí, a cidade é dele, cara. Ele vive de renda, eu abri agora? Ô, teve uma vez que eu entrei. Era 3 da manhã, eu entrei só pra ver... Não, entrei não. Eu abri o e-mail. Eu tenho uma filha? É, eu sei que o Luquinha troca de cheque de novo. É, eu sei que o Luquinha troca de cheque de novo. O Coelho e o Gustavo. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Agora você tem uma filha, Luquinhas, Fadela. Ô, branquinho, você subiu... Luquinhas, Fadela. Ô, viado, o RG agora não puxa mais o RG do cara, não? Não, não. Então, não puxa mais, cara. Pelo amor de Deus, viado. Como você vai identificar o cara agora? Cara, é só dia 21. Meta-jogos. Fato disso. Aí o cara fala que é um RG falso lá e como você vai saber se a verdade é mentira? É foda, viu? Só pelo CB agora, mano. Só complica o serviço da polícia, cara. Fica tranquilo que o CFC agora vai estar sempre sendo passado. Ô, Maverick, o que falta pra nós aí? Isso aí. Leandrinho, para de sorrir aí, mano. Eu tô puto, mas tô dando risada. O sorrisão grande parece o Thais, mano. Cê viu que eu fico puto, mas o sorriso não sai do lado. Então, é isso que eu tô falando, mano. Falando um monte pro cara aí que tá puto, que o RG vai sorrindo pra caramba. Tô mal confuso aqui, mano. Vou lançar esse PD também, porque às vezes não aparece tudo no mundo, mano. Tem hora que cê pensa no dia. Pera aí, cês é braço. Eu achei minha cara um pouquinho mais magra. Então... A PC viu se reunir na PCSP, alguém mandou lá. Cê viu? É... Vou te passar meu número não, irmão, se foder. É... Três. Padelas. É... Eu sou casado, pra que cê quer meu número, mano? É na PMS, né? Dá pra ser da PCSP, não, né? 7... Ah, né? Tá errado, né? Ó, quem se faz? 760, 719, meu lindo. Quem se faz delas aí, mano? Quem se faz delas aí, mano? Quem não vai usar armamento? Participa do curso. Cê vai ganhar a tag na mesma. E quando tiver os requisitos, cê... É um veículo somente preto pra... Pra soldado. Amanhã ser aprovado pra soldado. Essa blitz aí vai sair só amanhã. Temos requisitos pro próximo patente. Rolado demais, né, mano? Pô, o politizinho enrolado aí. O Fadel é mais enrolado aí. Dá rumo, uns caras mais enrolados que eles. Vou falar ali pro Fadelas ali, que cê tá puto. Peraí. Aí ele aí, ó. Mas aí cê tem que seguir a equidadinha aí, fechou? A equidadinha já falou aí, ó. Quer saber da rota, que é sério, só apoia o que é sério, o homem. Aí, o dia de amanhã vai contar quatro dias... Leandro, como é que cê vai pra escovar esse dente todo aí? Não sei, cara. Escova de lavar roupa, mano. Tô puto, mas tô dando risada aqui, mano. Leandrinho, dê esses dente de sábio aí. É o fera, cara. Urso preto. Que preto eu já sou. Já então quero ser urso preto. Vamos lá, senhores. Todo mundo informa aqui, ó. Ô, irmão, para de mandar a foto da piroca aí, por gentileza. Obrigado. Que isso, cara. Manda pra mim. 08, 08, 08, 08, 08. O outro é desesperado, velho. Pera aí, gente, mano. Tô mandando várias vezes. Pack da pica, pô. Vários ângulos, pô. Caça a esperar. E aí, Gustavo? Vai reunir sua tropa, não, velho? E o pior que o maluco é monobola, cara. Força tática não tá aí, não? Não sei quem que tá. O pior que o maluco é monobola, mano. Caralho, viu? Tá vendo demais, hein, meu Virick? Ele mandou a foto pra mim, pô. Eu vi. Caralho, viu? Ó, quem tá na City aí, ó. Da Civil, viu? John. Oi, meu lindo. Quem tá na City aí, da City da Civil e eu não tô vendo aqui, ó. O Edivan, o Juscelino, o Marquinhos, o Paulo Plino, o Shalom Legit. O Paulo Plino tá aqui. O Quinoa. Cleiton. Não, Cleiton não. Cleiton, né? Dias. Peter, o Peter tá aqui. Leandrinho tá aqui. Valesca. Vanessa Fadelas, meu Deus. Quem que é Júlia Travolta, velho? Meu Deus do céu. Jota, Vitão. Jota tava aqui, não tava? Tava. Aqui, Rota, aqui atrás. Vitor Pena. Ah, não, Vitor Pena não aí, não. Chora. Eu vou ter que ligar pra Júlia aqui, meu Deus do céu. Chora. Não sei o quê. Escutei meu nome. João Travolta tá aqui. Tá não, tá não. Morreu. O Ju tá aqui também. Eu tô aqui. Júlia Travolta. Dias tá aqui. O Dias tá onde? Tá lá em cima, né? Tá lá em cima. O que tá acontecendo aí? No total tem mais de 10, né? E aqui tem quanto civil? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Tá faltando muita gente aqui. Manda aí um... Vou ligar pra Vanessa tua filha aqui, peraí. Ô, Vanessa. Vem logo pra PMS. Chama todo mundo que tá aí. Você, a Júlia e o Dias e quem mais tiver no civil aí. Vem logo pra cá. É pra vir pra cá. Não pergunta não. Só vem. É, disse o Luquinho. Eu não vi ele fazer essa palhaçada igual ele fez da outra vez. Eu vou dar advertência nele. Isso mesmo. Isso mesmo. Dá dever. Na operação aquele dia lá, se o cara não chama, ele ia tá patrulhando até altas horas. Aí o cara chamou pra ir pra operação. Ah, eu não vou, não. Aí que... Aí o outro falou. Ah, então quita, então. Era o Silveira. Silveira chamando ele pro R.O. E o Silveira que eu mais tempo não vejo ele. Sabe que aí a Dengue levou ele? Ah, ele tá ruim. Não, ele tá aí, mas ele tá ruim. Ô, 08. Também os mosquitos de lá, cara. É o tamanho do dinossauro, filho. Os mosquitos de lá chupam os caras pelo boda. Já vou até o Anac no e-mail. Já vou... É o Alex? Aquele que colocou com o Commodore X? E aí, viado. Os caras estão fazendo o curso, viado. É, mano. Calmou, velho. Meu Deus do céu. É que eu chamo o Alex, cara. Desculpa. Que possível, não, cara. Eu tive que falar, eu tive que falar. Desculpa. Não, o cara ainda falou pro Willis sair, mano. Ah, não, velho. Que fato, eu tava gritando aí. Fudeu tudo. Foi o Fadel que falou, viu, rapaziada? Ah, sempre no meu cu, né? Logicamente. Quem tem a... Quem aguenta mais, leva. Tá mais gostoso. É. Isso, cara. Cês tão... Cês tão... Legal. Contigente da PMSP já tá aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Seis PMSP. Um, dois, três... Cara, PRF só tem dois além de dois. Rapaziada, tá todo mundo aí? Não. Tem que tá lá ainda. Não, não. Seguinte, rapaziada. Tô mandando no PDI pra todo mundo vim pra PMSP. Tem três além da gente. Só que tem um que tá, rapaziada. Eu tô aqui já. Deve tá na reunião. Quem não tá, desloca pra PMSP aí. Se tiver em PTR, vai tomar a advertência. Pô, Cleitinho, tá aí. Rapaz, essa ação vai tá vazio. Só tem quatro nomes na nação. Beleza. Assim que terminar, vem pra PMSP. Fechou, fechou. O... 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 O Weezy, o Weezy tá aí. O Weezy tá aí. Ah, só que não tá em serviço com esse mano. Fechou, valeu. Fechou, valeu. Hum... Tu acha que não gera fazer isso daí mais tarde, mano? Na verdade? Que hora só, mano. Tá. Mano, mais tarde tem ação. Quantas? Hoje tem ação as nove e ação as onze. As nove e as... E as onze. É... É, e é foda. Tático chegou aí, ó. Deixa eu ver. Acho que tem rota também. Ó, os caras que pôr pra ação. Dá pra... Segurar o reg lá. Tô tem dois. Eu pus meu nome numa ação e nem sei qual que ação. O Copom, se possível, todo mundo da QTA e se dirige ao Bratão da Pemespra, que é sério? Puta! É sério. Chegou a Blazer que é nossa aí. Gustavo só quer... Fica ameaçando os outros e não quer embolsar não. É pobre. Quem que é esse cara aí de moto aí? É aí. Tudo bom, gente? Tudo bom? Opa, hein. Padel, descobriu um bagulho que eu acho que você não vai gostar muito. Vem cá. É mulher, velho. Nossa, por que eu tô alto com a parada no Maverick, mano? A mãe da foto. Que isso é do tamanho? John. Se segura aí. Se segura. Se segura. Seu filho aí, ó. Filha, né? Zornada. Já falei que se ele virasse mulher ali ia ser de zornada. Coitado. Quem que é essa fo... É a famosa mulher feijoada. Quem que é essa foca? É a... É... É... Conhece a famosa mulher feijoada? Essa farda aí. Eu gostei dessa farda. Ô Luquinha, essa máscara aí, Luquinha. É, Júlia fez perna. Exatamente. Júlia fez perna. Então pega, pega. Essa mina aí tem mais ninguém isso aqui, ó. Não. É o quê? Júlia fez perna. Tem muita gente. Não tem coragem. Não tem... Oxi. Tem mesmo. Vou ser mais sério. Mas não, eu já não sei o que eu fiz. Ô, Fadel, olha o Luquinha. Essa aí é a menina do Natal. Vem com surpresinha. Hoje é a segunda vez que o Fadel... Que o Luquinha... Troca de... Segunda? Segunda? É, segunda vez. Já contei 10, jovens. Você tá doido? É. Porque o verde é a segunda. Na PMMP fez um. Na PMMP fez um. Na PMMP fez um. Na PMMP fez um. Sem mentira nenhuma agora. Mais de 5 foi, viado. Eu juro. Senhores, senhores. Eu fiz uma bind aqui, tá? Que o Luquinhas falou que era inútil. Mas eu preciso da comprovação dos senhores. Essa bind é inútil? Não. 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 Maravilhosa. A melhor que eu vi nessa cidade. Manda pra mim. É aquelas que tomam a tela inteira. Melhor. É a melhor. Tinha que fazer uma daquelas que tomam a tela inteira com essa escrita aí. Eu vou mandar pra vocês essa aí e essa aqui também, ó. Que é muito útil. Boa. Essa é boa. É isso aí. Eu tô usando camada, velho. Oh, para com esse barulho aí, rapaziada. Me traz lembranças ruins. Iiiiiiiiiiiiiiii. Ele tava achando que aquilo, ó. É. Você já viu qual posição ele tava vendo esse barulho aí? Oh, e aí, Willian? Oh, noi. Se tava meio longe. Qual foi, mano? Ah, viado. O Willian tá falando de mim, viado. Pelo amor de Deus. Qual capacete que é esse que ele tá usando aqui, ó. De preto. Cara, ô, 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 Casablanca. Que porra... É que ele teve um acidente químico na cara. Vamo aí, rapaziada. Vamo aí. Bora, 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 Fadel. Pra onde? Ele tá ocupado. Pera, eu dar um soco na cara dele pra ele. Ui, pra onde? Pra onde? Tem mais ninguém da Noi, não, ô. Nossa senhora. O cara quer saber ali o... Agora? Falta pra ele cá? Falta pra ele cá? Não, deixa pra mim. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Tô voltando, meu caralho. Agora você vai tomar, tomar no seu cu. Daqui a pouco puxa o rap do gato lá, é? Tô voltando, tô voltando. Tô voltando, tô voltando. Minha mãe tá me chamando que eu vou ter que sair. Pera aí, cachorro. Pera aí, cachorro. Pera aí, cachorro. Tá puxando um fio aqui, mano. Bora aí, rapaziada, então. Parece aquelas máscaras do cara que é assassino ou o cara que é meio maluco, né? Que mora no hospício. Ai, que pesado. Bora separar no esquecimento. É, ó. Fica, fica lá. Tira o óculos. Tira o óculos, tira o óculos. Tira o óculos. Pelo amor de Deus, hein. Bota a maquiagem. Bota a maquiagem em quatro. Quase. De três em três. Lá ia falar de quatro em quatro. Lá ia falar de quatro em quatro. Lá ia. Lá ia. Tá vindo mais alguém da PMS, Fiveto? Virei a rota. Já separa, já separa aí já. Todo mundo já. Lá ia partir. Três em três. Três em três. A rota aí. Vê se a rota não quer participar, ó. Sim, é chamada. Não tem o participar, não. Ô, troca lá no e-mail depois, tá? Eu e o da Júnior. Ô, Pê, boa noite. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá pra entrar em forma, Pê? Boa tarde. Porque meu fuso horário é meio louco. Ah, meu fuso horário é meio louco. É, meu fuso horário tá a cabeça que é meio doido. Sim. Lá ia. A gente tem quantos garros? Só dois, né? Com essa arminha aí, mano. Na moral. É, bem a cara dele mesmo. Arminha de brinquedo. Tem dois garros, né? O Luquinhas e o... Viado. Luquinhas com meu cota não. Só tem um garro, então. Ai! Que isso, cara. Luquinhas, tô vendo que tu vai passar de estagiário do Garra, não. O cara já vai cortar ele. O psicólogo, mano. Que bom no hospício, cara. O que é? O que é? Qual missão que nós saímos? Ah, tá. Tem um lá dentro. Eu falei, que três? Tem uma blitz aí, hein? Ele vai dar uma blitz. Bora, John, hein? Que brigaçoso. Senão tu vai pagar dez pra mim aqui, John. Ô, Jordan. Oi. Junta você, Luquinhas e mais um aí. Que não seja o Dias nem o Gustavo. E bota o Luquinhas na linha. Vai, ô Leandrinho, ô Leandrinho. Vai com... Vai, tu... É mesmo, John, tem que... Ô, Gustavo. Qualquer coisa, você escreve com ele. Vai comigo, pai. Vai comigo, pai. Ô, galera, eu tenho que tirar só uma foto aqui. Eu tenho que consultar que a gente tá... Se pode todo mundo reunir aqui só pra tirar uma foto, por favor, aí. Verdade, né? É, eu tenho que... Eu tenho que mandar uma foto lá. É. Como assim, cara? É que eu tenho que mandar uma foto pra tudo que a gente participa. É, ela tá da rota agora. Da porra. É, os caras tem que mostrar que tá ativo, porque senão... Plá, o vermelhinho, carimbo. Isso. Ô, Fadel. Tem mais dois da noite vindo aí. Tem mais dois da noite vindo aí. Tem mais dois da noite vindo aí. Valeu, senhores. Muito obrigado. Ficou bonito. Tá, fechou. Ô, Baverick. Pega uma viatura vocês, seus Steve aí. É, fica dormindo aí, dá nisso aí, cara. O John vai com os guris do Garra, né? Eu vou com... Vem o Leandrinho, o Dias, Com os guris da rota. Tem o Peter, o Gustavo... Ah, Gustavo, não é? A Júlia. E a Cadê Paul e o... Como é que é o nome daquele rapaz ali, do cabelinho ali? Hum... Júlia? Paulo. Eu não tenho como ver ele. Ah, e o Paulo pra ele. Não, mentira. Não é Paulo, não. Não é não? Não é não, pô, não é não. Eu sou bem de inventar. Olha aqui. E é o Paulo. Viu, velho? É Paulo. É, meu Deus do céu. É Paulo classe 1. Pegou a visão todo mundo? E o Gustavo vai com a rota aí. Não sei se você quer... Acertar em duas barcas da rota, viu? Ah, pode ser. Acho que vou fazer isso. Bora, bora então. Sobe no P1 do gaiolone. Vamos meter marcha. Gustavo, vem cá Gustavo. Bora. Qual o seu? Qual que é a sua viatura? Vai Gustavo, mete aqui Gustavo. Aqui mesmo. Vou dar apoio na... Na blitz aí da... Você viu? Vamos pegar o... P mestre. P mestre. Qual que é a nossa mesmo? Não sei não, cara. Pega uma lá. Pega uma lá. Aqui já. Sai daqui. Pagabundo. Essa tá podre. Essa tá podre. Tem um guerreiro lá. Foda. Que deu? Não precisa até guardar aqui não. Se a gente não tem... Gente, cara. E o local lá que eu fiquei sabendo é meio tenebroso também. Entendeu? Que a P Central quer se ver nulo 1 da PRF. Meu Deus, nulo 1. Iniciando aqui acompanhamento. Há uma moto de... Nulo 1. De cor vermelha. Que é SL. R1200 vermelho. Vou jogar o que tem H na rede. Então vamo. Bora aí, over. Tô chamando o Cadu. O Cadu. Vamos pegar lá? O gueto dentro do fadel. Bora. Vai ter que puxar lá, velho. Vai ter que puxar lá, velho. Pede um B ali pra puxar aqui. Acho que o Cadu. Ficou lá. Vai ter que puxar aqui, ó. Não consegue acessar, o resto não consegue não. É. O mesmo está seguindo pra paleta do QSL. Cadê o Pau aí? Cadê ele? Não, mas não era outra barca, não tinha... Tá no peão da QSV aí. 1, 9, 7. Ali, ó. Aqui é a QSV do meio, tem um peão aí, ó. Só o Cadu Pau sozinho. Só o Cadu Pau sozinho. Só o Cadu Pau sozinho. Vai lá com ele então, Peter, por favor. Tá. Não, mas ele vem aqui, pô. Não, velho. É de 3 em 3, né, barca? 3 em 3. Aham. Ah, então eu vou com o Peter naquela igreja lá. Fala, Tuco, de cachorro. Vai, Peter, nesse aí. Pô. Ninguém vai te levar pra gente aqui. Cadê aonde vai ser? Eu ia te levar, velho, só que eu acabei esquecendo. Mas tem 4 nessa aqui, ó. Eu vou pegar o caninho lá. Tem 4? Porque entrei no P4. Quem tá nessa via até aqui? É 3, viado. É tu, o Luquinhas e o Jordan. O Gustavo tá aqui também. Eu falei que o Gustavo não era pra ir junto? Entra comigo, relaxa. Ah, o Paulo Plínio tá aí. Acho bom. Mas tá boidiano aqui. Então, aqui tem 5, pô. Tem 6 de estar autorizando. Quarta aí, pô. Vamos nessa, bem, vamos nessa. É, bora. Não, eu vou começar a ficar advertência de delegada de João. Ah, não tem ninguém no P2, né, Dino? Não tem ninguém no P2. Não tem ninguém no P2, né, Dino? Não tem ninguém no P2. É, bora, bora. Ah, eu vou fazer o que é isso. Eu aplico nele daqui, abaixo. Você aplica nele? É minha filha, ué. É isso, ué. É isso, ué. Quanta gente, essa vagabunda? Que isso, que isso, ué. Que isso. Que agressividade! Olha, só eu posso. Olha, a outra barca ali ó, tira o livre da rota, da do garro, botando a civil. é a nossa aí ó, coloca o Livre aí, o... Ah, adorei! Viado, eu vou cometer um... É na outra ali, o... Canoa! Canoa! Não é qual? Não é qual? Ah, não sei... Você não tava com a Jinx? Livre... Vai com a Jinx lá, meu amigo, vai lá na frente da Blaze, lá no outro lado, ó Lá, Jinx lá, mano Qual que é o Livre? Livre... 4, eu acho Livre em 4 Livre em 4 Leandrinhos Oi Avisa o cabelo branco que eu tô na barca da esquerda e que ele tá no outro lado da Jinx lá, ó Ele já foi lá, ele já foi lá Não foi não, ele tá na PRF Ah, não, tô na PRF, Tomaldo, tô ligando e apareceu agora Da PRF É a primeira lá, a primeira, a primeira de lá pra cá, viado É a primeira! É a primeira! É a primeira! Puxa, mas é a primeira aqui Entra na rádio aí, rapazão, vamos partir, então Rádio qual? Qual rádio? 97.1 97.1 Pode ir, pode ir Eu tenho o Tourette Ô, Gustavo, vou te mandar foto aí da onde vai ser a... Não, mano, não tinha esse modificador, pelo amor de Deus, mano 97.1 Aqui Alguém... Alguém subiu aí, hein? Alguém... Ih, foi o Luquinha, certeza Subiu o quê? 353 Ou um GRP, mano? 97.1 A voz do Luquinha já é irritante Ele coloca a foda Ai, que isso, cara! Tem piloto sátima, foi Deus Porra, parece um Art Kid de 5 anos Só um visual, tá ligado? Eu tenho. Então tá, vai lá então, Jordan. Ele quem? Tô aqui. Sozinho. Peraí, chega, peraí, peraí. Tá metido, hein, cara. Vem aqui, ó, KDPOK, KDPOK. Cadê o KDPOK? Cadê o KDPOK? Tá com nada, entendeu? Só o piloto, só o visual. Eu tô no carro ali já. Volta aqui, KDPOKOK, tá lindo. Aqui, ó, do carro aqui, ó. Ó, tá parecendo o filho da escola quando vai fazer excursão. Não sai, mano. A Bia tá vindo aí, segura um pouquinho. Tink, Tink. Oi. Vai lá, Jordan, caralho. Leve eu lá, mano. Ah, toma seu filho. Vamos aqui te levar, vamos lá, Jordan. Tem uns guerreiros esperando a gente lá no Norte. Vai te levar, cara. Ó, o quê? Volta aqui porque o delegado aí tá bem estressado. Mentira, eu não caio dele, eu não caio dele. Criado, eu vou te... Vai o quê? Ó, tu me machucou, hein, mano. Vai ficar calado, cara. Eu? Puta foto, cara. Tá parecendo... Ah, viado, esses cara me tiram do sério, viado. Eu acabo esquecendo os bagulhos. Tá parecendo filé de escola, mano. Quando vai fazer excursão, nunca sai, mano. Tô começando a achar que é bagunça já também. O meu olho tá aqui, mano. Ainda meio que esse dele ali, ó. Quem? Até eu achar. Ele tá aqui, pô. Ô, a Dix, é aquela blazer ali, que é a Bia? Tá, ele. Tá, ele. Fá de no ar. Coloca aí, barra premio aí, ó. Os caras pegam tão lindo, cara. Vai! Ixi, lá ele é tendo novamente. Peguei, peguei. Mas tem que botar o dedo, a gente tá. É, tem que botar o dedo pra não fechar, mano. Se botar o dedo, morde. Vou pegar um cara. Fala muita situação aí. Pessoal mastigando, mano. Cara, a gente tá esperando aqui pra gente sair. A gente tá esperando aqui pra gente sair. A gente tá esperando aqui pra gente sair aqui. A gente pode mandar camorra no porto de gasolina. Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Ô, vocês chamaram pro pessoal da PRF aí, cara? Não, chamou não. Não sei ninguém no meu visual, não. Ô, Pena, entra na 191 e pede apoio de quem tiver na PRF aí. Só que assim, espera pra pedir a hora que a gente sair daqui, mano. Não, você tá no lugar. Não, vou te mandar, viado. Caralho, o diabito. Eles estão lá, viado. Meu Deus. Plano dentário. Nossa, mano. Crachei e voltei esse stunkin. Vai lembrar. Vai se equipar. Vai se equipar. Vai se equipar. Vai pegar arma lá, ô, Peter. Manda pra mim também. Vai tomar no centro do seu pulso. Ô, Peter, vai pegar arma. Senão você vai... Vai se equipar, dois. É, é verdade. É, é verdade. Vamos esperar. Vai lá, vai lá. Puta, é lá dentro, né, mano. Não é não, é lá fora. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Tô matando. Mano, cara, da rota foi ruim agora. Caralho, aí. Tu tá fudendo a camorra, viu? Amém. Ô, Casablanca. É, faz isso mesmo, velho. Oi. Manda isso aqui pro... Só que vocês preparem que vai ter tiroteiro mesmo, cara. Manda pro... Pra... Pro Easy aí. É a... Onde vai ser as... As... As blitz, mano. Eu tô sem o contato dele, cara. Tá lindo. Puta que pariu. Manda. Pega o cacetete lá. Pega o cacetete lá. Mandar no grupo da Noire. Pega só a flor. Fertaliza ebuket aí. E aí Boquete? Não mate um bandido, dê flores Tá doido? Ele sabe um jab E aí Joe, qual? E aí Boquete? Vai passar as combustíveis por lá na galera Não atira não, atira não, pô Que jeito, mano? Fuzil meteu no bota, vai lá pegar coisa linda Não é possível não, velho Porra, o único cavião O único cavião que tem rolado 10 minutos tem que ir para a formação do Niove Pois é, velho, cadê a B? Ah, ela nem foi embora Põe mal no Niove Ela chegou de Blaze ali e foi embora Pô, 10 minutos eu tenho que ir Tem que ir Niove, viu? Pera aí, pera aí que eu tenho que te armar ali 10 minutos não, a ação é enorme É 21 21 é 21 Caralho, Boquete muito Vamos não puxar aí rapaziada, vamos lá Mandei a foto aí pro Gustavo Todo mundo segue aí Pera aí, Fadelta Espera que o Steve foi se armar lá Ele se perdeu lá dentro PMSP é um labirinto Acho que ele se perdeu lá Pessoal Pessoal, faz a minhoque de arma aí, pô Melhorou? Melhorou? Pera aí Deixa o Steve vim tirar aí, ó Bora, Peter, bora, Peter Bora Bora, rapaziada, tá tudo tranquilo Bora, rapaziada, tá tudo tranquilo Calma, calma, calma Poxa Poxa, vai agredir, calma É excursão, rapaziada, eu quero ver, ó É excursão da escola, cara Queria ver com a minha QSV vermelha queimando o pneu aqui Queria ver com a minha QSV vermelha queimando o pneu aqui Queria ver com a minha QSV vermelha queimando o pneu aqui Queria ver com a minha QSV vermelha queimando o pneu aqui Oh, meu Deus Cara, QSV é foda, passou por cima do cara, eu falei Puta que vale, eu matou o cara Tem umas aulas com o Sadako, né? É só a fumaça do cara Cara, é um padel Que? Só de honrar no sangue, meu amigo Tá liberado, cara E essa vai ser ali Eu pensei, eu jurei que era Blitz real, também Pensei que era realmente Blitz E o que que é? Blitz não, onde? Lá na camorra, perto da camorra Blitz perto da camorra Caralho, eu pensei que era bagulho o mandato Não, não é o mandato não, é Blitz Será que vai dar bom lá? Bem perto da camorra aí A educação vai ser intenso Olha o Rota com o TDH Let's go, padel Nossa Empurra aqui na troca Porra, rapaziada O padel vai cagar agora, mano Ah, tá de sacanagem Bora aqui Sai da linha ali, ó Só o P1, pancinta, hein Se tiver tem cinto P6, P6 é bom pôr o cinto também, hein P6 Ixi, aí ó, já tá batendo Não bate não, Fadetão Bate não, esse cara vai ficar puto aí Bota o cinto, os P1, todo mundo aí, hein Aí ó, Johnson Segue ali Como eu não conheço Como eu não conheço o P2 O P1 aí, eu vou pôr o cinto também, né Peter É, então É amor da minha vida Que isso Até que é bom P1 Não, é, é, é É, não É bem avaliado, Peter, o P1 aí É, manda bem, velho A gente tava fazendo as PTRzinha aí Tava segurando bem Pelo menos não voamos nenhuma vez, hein Ah, agora furiu Agora furiu Olha, olha onde que empaca Olha onde que empaca Não, bem na praça Acabou contato contra o véu Aí não, hein Eita, atropelou a menina lá Nossa, atropelou Nossa Olha Acabou a ordem, Cadê Paul? Mete o pé Acabou a ordem Ih, ratão, mano Ô, amiga, vamos Vamos na ordem, rapaziada Senão vai ficar batendo aí Ixi Isso aí Vou pegar o fulgado Pode ir a fit aí, doutor Pode ir a fit Doutor, eu não tô na rádio É 197.1, né? Você acredita que eu crashei Porque eu abri a rádio pra mudar? É Senão? É, na hora que eu puxei a rádio Vá Ô, Peter Fala comigo Acredita que eu tô conseguindo fazer É, abrir o olho pelo PS4 também Mas fazer lá na Twitch TV Mentira É mesmo Mano, cara Até o PS4 tá conseguindo fazer, mano Ai, aí você tá jogando Aí você tá jogando Quando eu tava jogando futebolzinho Eu te joguei lá E ficou lá, gravadinho, bonitinho Que estouro, mano Que estouro, hein, mano Que estouro Perdeu, velho Esse cara seguindo nós, hein Ah, deixa ele, né Já chegar lá e vai ser o primeiro a ser abordado Já vai tomar um teco abordado ou nada aqui Já vai ser o primeiro abordado que não vai chegar Dois tiros Segue Segue Segue, segue nós Segue nós, bebê Vou logar certo Antônio, por baixo só, pô Que é bem Vai ser o primeiro a ser abordado VTN, 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 VTN Mata de descer Derrubar esses moleques Da moto Descer a borrachada incorporada Borrachada Borrachada ela já cansou Ô, ô Peter Se você tá lá falando Que o JoniФeddy O dispensar da��? O JoonyBrav Nono tô ciente, não Um å Disneyも Filho então eu também faz uma foto e de animada né acho que sim aí parece que o escrivão lá foi mandar o mandato no nome dele aí ele fosse não não manda no meu nome não que eu não tô mais na dente não o cara o pouco o escrivão me passou né então não pode ser mano que ele não tá muito ativo não que eu vejo bastante é o fabi a minha equipe já vai ficar nesse nesse é o prêmio o homem aqui que já vai ficar aqui a outra já pega parte de cima lá o Gustavo se quiser pegar parte de cima o outro lado ali eu tô pegando aqui perto do posto x aqui fazer uma coisa que eu peço o helicóptero sobrevendo e sobrevendo aqui viu é o tática eu pensei que vem aqui na ponte de perto do posto da minha oi não foi foda é o site viado vocês estão viajando é outro é outro é outro que outro não tem outro não olha direita sobrevendo sobrevendo esses cara mano é ruim demais o maverick vocês estão em quantas aí quantas barcas vai vir mais uma da noite só que a gente vai fazer total quatro pessoas a gente precisa de mais aqui vai uma barca daqui que tá aqui da civil pra lá vamos já puxar as barreiras por aí vamos puxar as barreiras já a gente vai tá no caso da rua puxa as barreiras aí delegado já puxa as barreiras vamos puxar o helicóptero aparecendo aqui é de alguém aí conhecido negativo negativo o pericano já a bordo o helicóptero aí pegado o helicóptero o padrão pegado o helicóptero esse L aí é deles tá acabou de sair ali da de um atirador pra poder fazer uma abordagem porta aperta hein tá pousando aí a rota boa do boa é outro o mesmo turno acabei de formar tá ligado qual é o resultado né eu tô ligado vai ficar tudo aqui a pé educação intensa aí vai ficar a pé porque o carro vai sumir já tá abordando código 4 no helicóptero que é sério tá porra já desliberado código 4 no helicóptero tá porra tá comendo a barra aí ó aplicava lá de dentro aplicava lá de dentro aplicava lá de dentro tinha lá de dentro chama o pericano a jinx a outra equipe da rota sobe aqui no sentido camorra pode subir olha o helicóptero já foi entra no P1 da QSVs aí pra não sumir olha o helicóptero que atirou aí o helicóptero azul bebê o que 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 você fez aí atrás Fadel pra onde cara ai essa barreira toda torta aí mano a barreira tá pronta o helicóptero trocou no túnel do EB que é sério olha a barca sumiu tudo bota aí ó fica os P1 na barca aí pô até pra se os caras fugirem e abordar cara e aí o 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 A KSV da rota aqui subiu igual um passe mágico, algum imbecil apagou. Vamos ali no ABL pegar uma KSV? É, ali ó, vai com os Akadepol ali ó, ali naquela outra ali ó. Não tem jeito, algum imbecil apagou a KSV. Vê se alguém te traz aqui, ou o site, alguma coisa assim. Fechou irmão. Leva nós ali, por favor. Eu encontro o site aqui no IB, senhores. Nenhuma KSV vai prestar apoio, vai ter que entrar. Vai liberar o outro rota ali, pega ele. É, ele vai ali ó, ele vai ali naquela ali. A KSV dá apoio lá, fazia. Vai dar uma apoio. Entra aí alguém na barca aqui, vai lá. O cara da moto aqui foi liberado? O cara da moto foi liberado. O cara da moto foi liberado. Ô Padre, eu vou tentar contato com o pessoal da PRF, pra ver se ele traz umas KSV pra gente aqui, mano. Positivo. Ah, dá pra pegar aqui no IB também, aqui do lado. O bleep lá ainda funciona. Positivo. 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 Não, tá bom, pô. Daquele jeito ali, tá ótimo. Jogou spike aqui ó, dando na lateral. Eu já joguei, mas o spike tá sumindo rápido. Não sei por que, mano. O ruim daqui é esse, que aqui é muito aberto. Os mato, os caras... Eu ia fazer direitinho, mano. Muita mão, não vai adiantar. É só pra fechar a rua. A gente tá liberado. Positivo? Positivo. Positivo. Boa de que, mano? Olha o que eu mandei no seu privado lá. Ah, pronto. Tá pedindo coisa não, né? Não, pô. E só isso. Eu nunca te pedi nada. Sempre fiz o bagulho pra você, pá. Ah, farda. A única coisa que eu te pedi. Ah, farda? É, isso não. Não vai rolar. Ah, por quê? Não, viado. A farda já tá pronta lá. Já vem bem, viado. Imagina, toda vez que um inscrivão entrar, ficar pedindo pra trocar a farda, velho. Toda vida. Ah, você fala como se, porra, eu entrei agora. Não. Eu vou ficar calado. Você fala aí como se, nossa, tô aqui de viagem. Não, viado. Eu tô falando que, tipo assim, já tentaram trocar a farda e eu não aceitei, viado. Não vou trocar. Aquela lá, tá ligado? Coloca só a jaqueta, Fadel. Não, vai ficar aquela lá. Eu tô quase... O perito usa a jaqueta. O outro usa a jaqueta. Vai ficar todo mundo padrão. Usam, então, a roupa de agente especial pra tudo. Então, pronto. Vai furar o pneu. Ah, passou. Aqui saiu o negócio de furar pneu. Sumiu, ó. É, parece que tá sumiu de novo. Ah, tá sumiu rápido. Tá sumindo até o cônio, velho. Tá sumindo até o cônio, velho. Tinha que ser lá perto do... Lá perto dos bombeiros. O cara tá mortado lá. O cara não vai sair. Como é que tem ação agora? Não vai lá, vendo? A gente vai ficar aí. Ele tá porra. a moto no posto aqui ó falou eu acho que é um palmanado também não véi e agora de trocação mano de moto é foda mas aqui também pode levar lá né já rolou quantas vezes nós estamos sem o pessoal lá de cima tá só então aqui a rua de baixo o pessoal de cima deu que fear vazaram vazaram falou que os caras estão intocados não vai descer ficar enchendo linguiça aqui não vai ficar aqui não é se ele agora tá organizado agora agora não puto não é oi que me valeu mensagem quem tá de frente lá da pmsp é os comandos geral ou não é sede quem tá lá na na pmsp é os comandos ou fadel que tá tomando conta ou já colocaram o cara ou que eu ia né como assim não colocou a primeira estava meio devagar ea colocar um comando lá pra ver se falar aí eu fiquei sabendo isso aí cara só tem subcomando lá só um comando né não gostava que tava aqui eu e o cara ali ó o rolando fechado vou fechar aquela na rua aqui cara senão a gente vai perder tomar pelé direto aqui o cara pode tem muito espaço né o cara vai passar pelo morro fazer um lugar tem que fazer tipo na rodovia que não tem o negócio vai fazer na rodovia lá perto do bombeiro lá perto dos bombeiros na rodovia é melhor na rodovia não tem como voltar o fadel dá para fazer sim cara mas agora as nove já vai ter ação tá ligado se esperar a gente vai lá e volta mano então a civil vai dar que até aí então a equipe noidando que esse aí mano dá um criado aí aí a gente vai fazer isso aí fazer um de que tiver tiver ação tá ligado então nunca vai ter então é isso é verdade fazer um final de semana a cidade tá meio parada né cara não adianta pô quando vai a gente vai ter que fazer alguma coisa sur de reunião sur de tudo mas daqui a pouco tem duas horas de espaço o fadel se tu quiser a gente volta e faz faz depois ali mano é vamos fazer depois da ação deles aí fadel beleza demorou demorou aí nós ficar na parte de linha aí podemos fazer amanhã também não dá nada aqui é que é esse aí mas aí vai ter uma pena na rádio aí vão fazer um comboio que é chefe oi não é onde viado o ente você não falou pra dar qt a toynia até cível não pra quem não é civil é um bom levando o pessoal lá pelo iobio da galera o que é chefe vou levando um pessoal lá por iobio que tinha marcados já eu vou eu vou ficar na civil lá sem ser patrolar O Fadel, a gente tem que fazer Essa blitz aí, cara, a ideia é muito boa Mas não rola, a gente precisa da PRF ou do Da militar, os caras tá cagando Vamos ver uma hora certa Que a gente fica bom pra todo mundo Falou aí, gente Falou, Dias Ah, vai tirar uns portezinhos aí, né Bora, quem vai pra pista aí, vambora Vambora Pera aí, deixa os akadepó aí dentro Vai pra trás da O Leandrinho, isso Vem akadepó aqui dentro Nada, guerril, depois eu falo contigo Aqui dentro, no P2 No P2, vem aí Aí, ó, disparinho aí, bonitinho Vamos puxar na rádio ou vai montar de rádio? Bora, Peter Bora, Peter Bora E trocar aqui Vamos trocar a rádio, trocar a rádio Você quer ir pra O90? Vai, fica um só na O90 Não, vão todo mundo Não tem ninguém mesmo É, então vamos pra O90 mesmo Aí também dá pra modular lá É que eu falei pro pessoal, pros outros ficarem tudo na O97 É, tem que avisar Avisa pros caras aí Onde aí fica, só nós É, eu vou ficar na O90, qualquer coisa eu vou modulando daqui Aí, se quiser falar no O97, eu passo os informes PSL Eu não sei modular muito não Nossa Qualquer coisa vocês vão me dando ajuda aí Ai Quem aí? Quem vai aí? Vem Guarda aí na caixinha Capotou Não coloca no diabo não Quem tava rodando lá em cima É você que passou direto na curva e capotou Pegar arma na mão, pegar arma na mão aqui Peraí, deixa eu pegar arma aqui também Foi Tá equipado aí, senhor Agora eu vim pro Galão Cadê Paul lá dentro só, mano? Cadê Paul só lá dentro, hein? O P2 sobe Okno, vem pra fora aqui Vem o Okno, tá fora aqui, ó Alguém sobe aí Aqui eu ia apertar no City 5, isso aqui não foi Marcha na peteca Deu umas capotadas Turro de alívio Capotadas Capotadas Eu caí do lado do morro, cai embaixo, filho Capotadas, os caras foram que envergonham até o chassis da rapadinha Pra mim você atravessou e capotou o carro umas cinquenta vezes Falou que deu PT na Pajero Pajero virou um Fusca Tava botando pressão na Pajero Nossa, aquela Pajero é muito ruim, hein, velho Quem tá de P1 aí, o delegado? Tua farmácia da rua do BC Põe um cinto aí, ô Leandrinho Aquela pedra do Tequila Ele gosta de parar bem em cima dos bandidos atirando Ele gosta de botar a cara, né? Ele gosta de botar a cara, né? Faz assim, ó Pega Dedada no cu Ovo de pata, porra Ovo de pato bate junto aí Tipo assim, cadala filha não funciona E três fio terra Que quero ver o bagulho não funcionar Nossa senhora É que o fio terra é que nem carro a álcool, tá ligado? É pra fazer pegar Tô chorando aqui também Tô chorando aqui também Tô chorando aqui também Ai, eu nem gostei Dá mesmo Ai, ai, ai É os carente aí Dá uma, dá uma Joga um Faz um Uuuu Uuuu Pai, dá um Meteu o pé Marca esse aí, marca esse aí O Jon tá demorando demais Vai tá na mão já Que isso aí, graça? Sério? Quer riu outro, marca aí É disparo, disparo Opa Marca esse aqui É lá mesmo, é lá mesmo É no mesmo lugar É tá marcado já Vai reto, vai reto Vai na frente com nada Nossa, assaduou demais aí Bem na farmácia, bem na farmácia Já desce, já vai dois, vai igual a um Pra lojinha e o resto Pode chegar mamando já, chegar mamando Vai 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 Já vai pra lojinha, vai pra lojinha Já aborda todo mundo que tá na QRU Não interessa e chegou agora Nem entra Peraí, Peter, vou entrar Vai, se tiver já desce Se tiver, sai Tá não, tá new Vou ir aqui Sozinho, tá new Depois vem dentro lá ele Bora rapaziada, bora, bora Pode ir dentro, você toma remédio Mais agilidade, mais agilidade, mano Mais agilidade, eu tô pra... Ah, a banda vai apagar o fogo Ficou lá, fico lá Ai, bombeirinha, pega aqui o fogo O que não é perito, ele tá levantando o corpo Bora rapaziada, mas é mais rápido Bora aqui, não, você virou perito, Kino? Ah, mano, eu tava fazendo padrão ali, né? Abortando o indivíduo, vendo o carro, né? Tá ali, tá certo, tá certo Velocidade alta aí, hein? Tem que pegar o carro aqui, ó Aí, ó Não é que o Leandrinho CT tá no carro, mano? Aí, mano, eu gosto de aprender um carro, hein? Tá vindo a dois milzinho no curso Hoje eu já peguei oito Esfriou Faz um 360 aí em volta aí Pra ver se o cara tá escondidinho Positivo, QSL Pada rosa Sem capacete, sem capacete ali Foda que moto com gaiolão é foda Gaiolão é pesado pra caralho, mano Ainda mais com oito pessoas E com oito pessoas ainda, mano Primeira curva, nós tomar um Pelé já Oito dotados de cima ainda Esse cara da moto tá fitando nós há muito tempo, né? Percebeu? Descei do tempo aí E aí, carente? Subindo dois carros Tudo do Barcelona, tá? Nós estamos sozinhos, rapaziada, então... Sozinho? Sozinho? Vai, carente Fala aí, carente Felícia Oi Estão os caras tirando ali na frente Chama o Batman E os caras somos nós Desce aí Ai, ai, ai Cara, é que dá um tirinho aí, então? Cara, eles vão atirar, só cuidado Eles dão para ali Eu errei sobre um trem desse, pô Muito carente, velho Ô, filho, você tá carente? Fala um hamster, fechou? Nossa, cara Fala um hamster, filho Você tá carente? Tá certo, filho Você tá carente? Você tá carente? Tá carente, velho? Você tá carente? Fala um hamster Tá precisando conversar, nós para e conversa, cara Se você quiser trocar ideia, nós conversa de boa Aqui não tem nenhum psicólogo pra você conversar, não, mano Você quer trocar ideia? Você tá vendo algum psicólogo aqui, cara? Não mata, não mata, não mata Eles vão dropar Eles vão dropar Vão desilfar Vão desilfar Vão desilfar Vão pelas costas Vão pelas costas Vão pelas costas Eles tão atirando aqui, ó Saca aqui, sobe Não Tem dois aqui Cuidado, cuidado Tem dois aqui, ó Tapou Vão pelas costas Tchau Tchau, tchau. Fazer luz no cu do... no olho do rabo. Vou dar um crocão na sua cabeça, pra você ficar me irritando. Eu vou zoar? Vitor? Você vai passar? Você vai? Vou dar um ó nesses peitinho murchinho seu que você vai se fuder. Então, você vai passar? Você vai passar o pique? Abre a boca. Fala. Eu vou mexer no treca. Não, 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 meu dedo. Tô fudido, peraí. Agora vai se fuder a minha mão. Vai passar? Agora eu vou parar, vou apertar. Vai passar? Não aperta ainda. Vai pipocar tudo aqui, vai explodir. Vai passar ou não? Se você apertar uma tecla errada, vai explodir. Vai passar? Eu vou apertar o cabelo. 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 O que fez? É... acho que o cabelo tá cortado, é 25. Eu não sei, vou apertar o cabelo. Eu não sei, vou apertar a casa. O que? Eu ganhei dinheiro. Responde. Responde. Se você mexer aí, vai dar... Eu responde. Vai dar uma pisocada aí. Não soa não, Sinéia. É só pra me sair daqui. Responde. Eu vou pensar no caso dele. Abre a boca. Peraí, eu tenho coisa aqui. Ele pode ir lá pegar no carro? Da manhã? Ele pode ir lá pegar no carro? Tá doido? Responde. Responde. Ah, eu sou polícia. Valeu, valeu, bombeiro. Peraí, meu. Responde. Tá, 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 tá. Quanto você vai dar? 20. 20 não. 30, então. Peraí. Vai dar ou não? Tá com bafo de cachaça. Ô, bebê. Vai dar? Vai dar? Valeu. Vou, vou, vou. Tá. Pode pegar lá, Cauê. Não, não vai pegar nada no carro, não. Tô na onde? Depois eu ver se eu faço um piques pra ele amanhã. Tá vazando aí, cara. Tá vazando aí, amor. Bora. Ah não, Gaelão. Bora, bora, bora. Como é que muda aqui, velho? Caralho, aquele maluco lá é chitadão, hein, mano? Vai se foder. É, eu não vi. Mas eu acho que ali também, onde você estava ali também, isso é tipo... Era uma reta só, né? Uma vielinha. Uma vielinha, ele catou nós, né? Ele tá da lixeira, mano. Nem vi. Quando eu entrei pra averiguar ou puxar os Steve, ele deu em mim. Aqui é a pepita, Fadel. Poxa. Peguei. Os caras tá lá na rota? se eu tivesse de fuzil eu tinha matado ele errou um monte de tiro em mim ele errou? errou um monte se eu tivesse de fuzil eu tinha matado ele sabe, com pistolinha, fica apertando na hora muito bom já, já sou 1.1 e ainda com pistola contra a fuzil ah, eu sou ruim de tiro, mano, não gosto muito de locação não eu vejo isso aqui pra não ficar sem fazer nada lá, mas não gosto de locação não você vai pegar uma ponta do negócio? lá na rota você vai cair? deixa eu ver aqui é perto do shopping, né? isso, perto do shopping shopping pra cá, shopping perto da OB aí da... perto daqui, ó ah, tem um carro seguindo aí atrás quer o gaiolão? ó o ó e aí Obrigado.